O que os senhores acham que o Bolsonaro espera de todo esse episódio recente? Quer dizer, essa excitação à violência e também, de novo, a volta desse discurso golpista. Que tipo de resultado ele espera nesse caos que ele tanto alimenta? Ele espera um golpe clássico? Ele espera uma confusão do tipo Capitólio nos Estados Unidos? Aonde quer chegar o Bolsonaro com isso tudo? De que o Bolsonaro, como personagem política, como nós dizemos lá no interior, é um pobre diabo que nem sabe o que está fazendo, na linguagem cristã. Mas, na linguagem do Marx, ele é um lumpen, ou seja, um sujeito miserável que não tem força própria. E ele é o espelho da crise que a burguesia impôs a esse país. Então, do ponto de vista mais geral, evidentemente que o que mudou na correlação de forças do país, em relação a 18 e a 16, é que naqueles dois episódios, a burguesia esteve unida e acionou seus poderes para derrubá-dil. Lá, vocês lembram? O Requião estava lá. Depois, a burguesia esteve unida para sustentar o governo do Temer, famigerado o governo do Temer, que todo mundo sabe o que ele fez. E depois esteve unida para prender o Lula e esteve unida na eleição do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não tem força própria do ponto de vista social e político. Ele foi o espelho da crise da burguesia. E o que alterou agora, que inclusive pode ajudar a entender o desespero dele, é que a burguesia não está mais unida em torno dele. Esse é o fato novo da conjuntura atual. E quando a gente diz que a burguesia está unida, não é uma retórica. É porque quando a burguesia se move junto, ela tem o poder econômico, leia-se o dinheiro para financiar as campanhas, ela tem os poderosos computadores, ela tem a mídia. E a burguesia tem também os partidos tradicionais da direita, que ela se move de maneira unida. Bom, agora o que nós estamos assistindo é justamente essa novidade, que a burguesia está dividida. E isso é o que nos favorece, porque ela estando dividida, ela não consegue mais dar voz de unida para toda a sua tropa que obedece. Então, note, parte da burguesia segue com o Bolsonaro, mas se você for olhar mesmo, não é o PIB. Quem está com o Bolsonaro, do ponto de vista da burguesia, é uma burguesia oportunista. Vira e mexe, eu tenho que responder aí para os nossos companheirinhos, que às vezes ficam meio paranóicos. Vai ter golpe militar? Eu tento levá-los à reflexão. Minha gente, quem dá golpe não é exército. Quem dá golpe é a burguesia, ou ela que usa os seus poderes para dar golpe, como deram contra a Dilma. Mas é a burguesia que dá. E é ela que decide qual instrumento que vai usar. Ora, como a burguesia está dividida hoje, ela não tem unidade nem sequer para renovar o Bolsonaro, muito menos para dar um golpe. Eles não têm unidade nem para eleger o Bolsonaro e muito menos para dar um golpe. Isso não quer dizer que o doido do psicopata do Bolsonaro não gostaria. É claro, todo Napoleão sonha e controlou o mundo.